Alar que eu esqueceu é fácil, difícil é provar Tentei tirar da minha vida, esquecer não dá Andei falando com os amigos e já te esqueci Amor na vida real não é bem assim Quando fecho os olhos parece que vejo Quando estou sozinho me bate o desejo E esta vontade louca de te amar já não tem mais jeito Sei que estou sofrendo com a solidão Mentindo pro meu próprio coração Amor eu sei que de perdoar não tem jeito não Alar que eu esqueceu é fácil, difícil é provar Tentei tirar da minha vida, esquecer não dá Andei falando com os amigos e já te esqueci Amor na vida real não é bem assim Quando fecho os olhos parece que vejo Quando estou sozinho me bate o desejo E esta vontade louca de te amar já não tem mais jeito Sei que estou sofrendo com a solidão Mentindo pro meu próprio coração Amor eu sei que de perdoar não tem jeito não Amor eu sei que de perdoar não tem jeito não Não tem jeito 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 não tem